Cadê os caras que queriam play 2? Ó, toca o palo aí! Ô Marco, você vai vir querer tirar a satisfação, amanhã eu não tô aqui nem no outro, você vai esquecer. E quando você lembrar, eu vou esquecer. 1, 2, 3. Desbloqueado, 430 a cada. Tá todos com o controle piratinha, né, Ger? Mas todos tem um joguinho maroto aqui, ó. Então esse é 450. Então, um pro Fernando Borba, um pro Arthur Tavares. Só sobrou um de 450 aqui, ó, Guilmendes. Quem tem memória boa aí é melhor não me cobrar, porque vai ficar sem Danone. Já vou roubar. Ih, você pode ver. Ó. Aqui tem um FET. Bloqueado, 570 reais. Boa, Andriane! Eu não ia brincar, mas... Andriane, ó. 20, 30, 50, 70. Chira, Dedê, Navinhas, Dijair, Patinete, Curiate, Yasmin, Opaçoca. Escolhe quem você quer aí, mano. Pô, que trampo. Deve morrer. Andriane, só hora de brilhar, hein, mano. E esse desconto só vale nesse HD bosta aí, hein. O cara é desespero da porra do Yasmin. Fica tranquilo, mano. É o Yasmin, filho. Que salão. Nossa, assim dá pra ver a orelha. Dá mesmo? Eu vou fazer o seguinte, ó. É um bolso aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Pega o papel no meu bolso aqui, ó. Pega o papel no meu bolso. Pega o papel no meu bolso. Pega o papel no meu bolso. Nossa, mas pega no bolsinho, hein. Pega a balinha. É a brincadeira. Ó, tá os quatro ali, ó. Nossa. Vai pôr no bolso dele, vai puxar, vai ser um boleto. Pra você pagar. O vale piso do topológico. Mano, você pegou um ou dois? Um. O que não tem? Tinha quatro, não era? Atenção, chat. Vai tomar no cu, hein, Yasmin. Nossa. Nossa, que estourou, hein, mano. Caralho. Maluco. 70 real. Andréane. Isso, 70 reais. Eu de você mandava ele entregar isso aqui pessoalmente só pra ele te cobrar, velho. 1.200 reais menos 70%. O HD saiu por 360 reais. Nossa. Era o maior que tinha que ver, hein? É. Caralho, era o maior que tinha que ver, mano. Opa. Porra, velho. Davi tá, bicho. Desmaiando. Eu já tava chorando. Eu já tava chorando. Eu já tava chorando. Agora não é nem... Agora tá condicionando. Mano, o cara mandou comprar até a bala chica. Caralho. E chegou, ó. Parece ele. Se você for lá entregar, ele falou que passa até a vara. Não sei. Sério? Olha aí, mano. Mais entrega, hein? Mais entrega, viu? Nossa, caralho. Agora... É a rua que você fez. Tá vendo aí que você fez, Zé? Caralho. Tá aqui o barulho. Nem me loja. Tá aqui. Eu fiz uma brincadeira. Uma. E tomando de louco. E já me fodi. Vamos, esquece. Eu já tinha. Ele deu o troco no politico. Olha, Play 3. Play 3. Play 3. 160 gibas. 650. 650. Ui! 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 E então? E tem um Call of Duty aqui, hein? Aqui, então? Dá pra você jogar com The Darkness. Não dá, né? Mas beleza. Já que o rapaz foi banido aí, ó. Super Nintendo Classic Edition. Alguém perguntou? Putz, já era. Cara, era 1.050. Já que ele foi banido. Ah, pô, é que nem... Ah, mano. Eu ia te dar um desconto. Vou fazer 950. Fala e confirma, pai. Luiz Fernando, 950. Confirma ou desiste? Você pode desistir, né? De repente você quer pagar os 1.050. Ó, Retrobox. O preço dele na minha loja é 450. Eu vendi no Natal a 350. Hoje eu vou fazer 400 reais. Aquele com 20 mil jogos. Beleza? 400 reais. Como é esse Retrobox? Nunca vi. Mano, ele é uma cópia de Super Nintendo. Ele vem dois controles aqui, ó. Liga no HDMI e é uma cópia de Super Nintendo. Ele é um emuladorzinho daquele simplão, mano. Beleza? Você vai jogar aí até o 64. Aí você vai jogar de boa. O 64 em Rocks. O 64 em Play 1. O resto, mano, vai jogar de boa. Super Nintendo Mega Drive pra baixo. Super Mega, Game Boy. Funciona bem, que geração mais antiga. Tem mais, ó. Atari. Tudo que você joga bem. Fica mais doido. PC em Guine, 1.700 reais. 1.700. Xbox 360, japonês com Kinect. 800 reais. Japonês travado. Mas olha essa caixa, chat. 800 reais. Travado. Lindo, lindo, lindo.